Já parou para pensar na importância que os rótulos têm? Você provavelmente não levaria para casa um produto sem rótulo, fala a verdade. Nele constam as informações nutricionais, os ingredientes, as informações sobre o fabricante, entre outras coisas. E é claro, eles têm grande influência na hora da sua escolha, em qual produto, em qual marca você vai levar para casa. Eu estou curiosa para saber como os rótulos são feitos. Vem comigo! Desde o início dos processos de industrialização, já se via alguns produtos de poucas marcas sendo comercializados. Dessa forma, eles já eram conhecidos e não havia necessidade, então, de identificação. Mas conforme os anos foram se passando, surgiram novos produtos e fabricantes, e o mercado também se tornou mais competitivo, surgindo assim a necessidade de identificá-los com a marca do fabricante e o tipo de produto. Estes foram, então, considerados os primeiros rótulos entre os séculos XVIII e XIX. Logo após o acréscimo dessas primeiras informações aos produtos, alguns órgãos reguladores passaram a exigir também informações necessárias e de interesse do público, como composição ou tabela nutricional no caso de alimentos. Isso para que houvesse uma maior responsabilidade social por parte dos fabricantes com consumidores. A rotulagem, então, pode ser usada além de um canal de comunicação e de atração de clientes para servir como uma estratégia de fidelização, mas também como forma de diferenciação da concorrência, valorização da marca, maior chance de vendagem do produto, agregação de valor ao produto e visualização de informações, como eu disse anteriormente. O material utilizado na produção dos rótulos é o BOPP, que combina um baixo custo com uma resistência à água, o que torna a melhor escolha para diversas aplicações. Ele é disponível em diversas gramaturas e opções de acabamento, como, por exemplo, o BOPP metalizado, fosco. Há várias opções. BOPP significa polipropileno bioorientado, e essa sigla vem do inglês. Trata-se de um filme sintético, ou seja, um plástico. Ou no termo técnico, um polímero termoplástico. Ele é derivado do petróleo e uma cadeia formada de apenas carbono e hidrogênio. Aqui vão algumas propriedades do BOPP. Ele é resistente à água, possui boa resistência a baixas temperaturas, baixíssima elasticidade, isso permite sua ótima adesão em uma série de superfícies. Boa printabilidade, a sua superfície é mais regular do que a dos papéis, que permite uma maior qualidade de impressão e torna o material a principal escolha para os rótulos. Algumas empresas também optam por acrescentar um papel holográfico na produção de seus rótulos, porque isso dá uma característica não só interessante e estilizada, mas também porque previnem que aconteçam falsificações de seus produtos. E eu estou aqui na fábrica para mostrar para vocês como são feitos os rótulos. Eu já posso adiantar que é um trabalho muito interessante, muito artístico. E o melhor, apesar de a gente estar dentro de uma linha de produção industrial, existe um trabalho humano que é fundamental. Eu estou aqui com o André Alcântara, que vai contar para a gente melhor como isso funciona. André, conta para a gente um pouquinho de como é seu trabalho. Olá pessoal, nós vamos desenvolver esse rótulo. Nós começamos, colocamos o clichê em máquina. Esse clichê vai ser imprimido a linox no clichê, clichê, papel. É onde nós vamos imprimir e descemos por magenta, que é aqui embaixo, aqui para vocês verem. Que somos cor batendo sobre cores, para poder nós ter esse rótulo. Então, o que vai determinar a cor, na verdade, são as retículas, os pontinhos. Seria mais ou menos isso? Isso. O que vai definir aqui as cores aqui são as retículas. Elas são mais baixas para bater cores sobre cores. E temos também o linox. O linox, as retículas, é gravado dentro da pontuação de linox nossa. Para poder nós chegar nesse rótulo aqui, cada cor foi gravada dentro da pontuação de linox que nós temos. Depois daqui nós vamos para a rebobinação, que é acabamentos. É tirar falha, deixar o rótulo bonito no final. Aí depois de a rebobinação, nós passamos para a embalação. Embala, encaixa, aí sai para frente para sair para o cliente. Muito bom. Vamos ver como é que é esse processo de rebobinação? Bora lá? Vamos lá. André, então é aqui que acontece a revisão? Isso. Nós estamos vindo da Flexo e vindo para a revisão para poder nós fazer os processos para ir para o cliente, os rótulos. Nós trazemos, vindo para cá, para a rebobinação, aí os meninos fazem os rótulos com mil etiquetas. Aí nós medimos aqui, deu 75. Aí os meninos colocam aqui, põem a medida aqui de 75, aí eles vão rebobinar. Cada falha que tiver aqui, eu marco ela lá para eles verem aqui para não passar para o cliente, que o cliente não pode pagar a falha, né? Aí eles tiram a falha, fazem a emenda certinho, aí faz o rolo, terminou, vamos para a embalação. Embalamos daqui diretamente para o cliente. E a gente vai ficando por aqui, mas eu quero saber o que vocês acharam de todo esse processo. Eu curti bastante. Te espero no próximo vídeo. Um beijo!